Diretor-executivo fontil Daniel Ducarmo da Silva Hato assunto ne bazemieni e aneaknar fatinca e coli terça semana ne Relaciona com a população sira nebe continua contra regras Estadio Emergencia de Hitu nebe governo estabelece ona Ture Daniel regrasirak nebe governo aprova o hude a forte luta Estadio Emergencia de Hitu, mas becê menos de a implementação Não considera regrasirak neha kerek deti a suratahan Teja desafio, liliu, desafia a capacidade do Ministério Saúde Hato impõe regrasirak neha estado de emergencia da Hitu nebe comandade Simplesmente ita votutu a avalia kata kiha iha terreno iha fatin público E malasinti kata ita iha priorite de estado de emergencia Hato impõe regrasirak nebe recomendação ne mai usi Orensão Mundial lo ita adopta Katak distancia físico usa máscara, faça lima no sabão Quase la aplica Tanto iha loja si la lai hona Necidade básica ne se embe no sabão bem atu faça lima Ora iha nenem fraqueza nebe Fraqueza reequipa Ministerio interligado, liliu, Ministerio Saúde Sirenen niha Serviço enxama kato halu controla Enxama kato sensibiliza Tenen niha população sira Kona bau enxatu halu prevenção Kato halu tui regras sira nebe Estado de emergencia nihan Ida ne acontece tamba Mas kete hiha estado de emergencia Mãe be guberno halu bacharnihan san ladunak loke Educação sensibiliza são da lao Bairu bairu Entao regrana haker que de tiha surta han Non niha la aplica Tão beledehan regras Estado de emergencia Padala hitune bat mamu kida Ita niha regras rigoroso Mae be aplicação malha rigoroso Jadi aplicação dhala tui regrana beija Ita utu desda fia kapsila Ministerio Saúde nihan Ho equipa vigilância Mincama kato halu controlo máximo Mincama kato consensibiliza Empresa sira Loza kikuan sira Mercado sira Reunião sira nebe guberno nihan Itu mincama kato Halotir regras sira nebe Estado de emergencia De hitunean obriga eme hotu Usa máscara e afaten público Mantém distanciamento fisica Ho metru ida No faça lima Bainhiratama iha loza sira Antes ne iha loran Runulo resingual O fulano outubro liubá Conselho Ministro Aprova o naprojeto Decreto-Governo Con nova medida Execução Estado de emergencia nihan Nebe apresenta O si Primeiro Ministro Taro Matanruak Ana Costa Tito Livio Ziamen Tito Livio